A Leliana e Raiça protagonizaram uma violenta discussão na quinta de João Menezes. O momento foi transmitido no diário de quem quer namorar como agricultor. Desta quinta-feira, dia 21 de março. Tudo começou quando chegou a hora de decidir o jantar. Ainda está a aloessa para lavar do pequeno almoço. A tira a Leliana. Ontem lavei a aloessa o dia todo. Não posso ser sempre meu empregada. Eu vim para a aventura. Prosseguiu. O agricultor não gostou e Raiça também não. Boa. Estás a aproveitar bem a aventura? Ironizou Lisboeta. Vocês não me deixam. Se calhar, eu estou a passar uma má imagem, mas vocês enganam-se. Retoque-o. Foi depois a vez de João perder as estribeiras. O que eu sinto é o contrário. Tenho de estar tão atento a vocês. Com tanto cuidado. Desabafou, sendo interrompido por Liliana. Dar-lhe mais atenção a ela, lamentou Liliana pede apoio à produção para as câmaras. Liliana acabou por pedir o apoio da produção. Se não eu é louco que sou aqui, justificou já João Menezes acusar candidata de dizer mentiras e de ofender diretamente a raça. Também raça no topo Liliana é cínica e mentirosa. Tu é que és uma falsa do pior. Nunca vi. Pretendentes conhecem pai de Ivan Vinhais, depois de lidarem com Dona Zélia. As três pretendentes a namorada de Iv Pires conheceram finalmente o pai do candidato do programa da SIC, apresentado por Andréia Rodrigues. E se a mãe do agricultor manifesta a sua opinião sobre a Raquel Fernandes, Susana Ferreira e Patrícia Santos em frente às mesmas, o marido prefere sussurrar qual a sua preferida para a amada do filho. Enquanto Raquel e Patrícia se gliciam com o cabrito, Susana ouve com atenção o que o pai do agricultor tem para lhe dizer. Eu gostava mais que ele ficasse consigo do que com qualquer uma delas. Não lhe digo por estar ao pé de você. É do fundo do coração que lhe digo. Eu antes queria. Vaticinou o pai de Ivan e ainda pede a Susana para manter segredo. Não vá comentar com elas. Não precisamos de ficar mal. Fica aqui entre nós. Responde a candidata de Santa Maria da Feira. O que eu digo é que ele ficava melhor consigo. Fiz ainda. .